E aí pessoal, tudo bom com vocês? Lá de novo aqui é a Gainara novamente pra mais um Riex. Se você gostou de Riex, se inscreve no canal aí e deixar as notificações... Como é que deixar as notificações? Ah, deixar as notificações ativas. E quem não deixar o like é viado. Já tô dizendo logo. E bora ver o vídeo aqui. Eren Yeager conhece Naruto Uzumaki. Meu Deus. No último que a gente viu o fodebook com o Nohiro e eles spawnaram na vila aqui de uma forma que eu não sei explicar. E bora lá. Esse mesmo, vocês podem me ajudar? Eu odeio Naruto. Ninguém liga. Porque o... O colossal tava ali, mano. Caralho, a menor acertou o Itachi. Eu já matava, hein. Eu já matava ali. Lá da puta, mano. O que a gente faz? Ele tá destruindo a vila. Nem sei que lugar é esse e ele tá destruindo ali. Acalma, acalma, acalma. Pera aí, pera aí. A gente tem que se preparar agora. Porque agora a gente tá em outro lugar, mas é a mesma coisa de sempre. Então foca na situação e vem comigo. Vamos. Ah, é dois, capitão. Do nada. Por trás, por trás, capitão. Aqui. Pega. O que é isso? O que é isso? Caralho, capitão. Calma aí, capitão. Tem um titã novo. Capitão, tem dois titãs, capitão. Tem três titãs. A minha brisa até passou. Que tipo de titã novo é esse? Line. É... O que que tá rolando? O que que é esse cara aqui que tá girando? Tô dando para as piruetas? Olha esse cara. Esse maluco é bom, mano. O que que é esse cara? Esse maluco é bom, viu? Calma, moço. Ai, calma, capitão. O que que vai ser assim? Moço. Calma. Quem é você? Quem é esse cara? Da Tebaio. O nome dele é Da Tebaio, acho, capitão. É prazer, Da Tebaio. Eu sou o Capitão Levi. E é o Eren. Opa. Aquela ali é a Anne. Só posso falar o nome. Desculpa. Sasuke! 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 Oxi. Que isso? Peraí, peraí. Peraí, pelo que eu me lembro da produtora, não era assim. A produtora tá errada aí, gente. Capitão, esses dois, eles tinham sumido. E do nada apareceu dois titãs. Isso não é um pouco suspeito? É suspeito, hein? Onde é que você tava, Reni? E Anne? Vocês trouxeram esse titã pra cá? É, eu sou o Reni, mano. Agora vocês. Calma aí. Quem é você? Qual que é seu nome, rapaz? Quem é você? Você tá na nossa vila. Quem é você? Eu sou o Eren Yeager. Quem é você? O que que esse cachorro tá falando aí? Ele engoliu um apito, não liga não. Tem cachorro em todo canto, mano. O que que vocês tão fazendo aqui na minha vila? Então, dessa vez eu tenho... Dessa vez eu tenho uma... Vamos dar um pau neles. Eu vou pegar minha pistola. Eu vou me morder de novo. Eu vou me morder. Eu vou me morder. Eu vou me morder. Eu vou me morder. Aí, na moral, eu vou me morder. Eu vou me morder. Vocês não conhecem o Juninho. Irmãozinho, você sabe quem sou eu. Você não conhece o Juninho. Você não fala sem conhecer o Juninho. Eu vou te morder. Alemanha, capitão, beleza. Eu vou te beijar. Vai, me beija. Me beija pra você ver. Me beija pra você ver. Vem que... Vem que... Vem que... Não me encosta. Não me encosta. Professor, eu tô um pouco... Eu não sei o que tá acontecendo, capitão. Eu não escutei isso, não. Eu acho que esses dois são titãs. Os dois é titã. Eu tenho... Vocês são de quem tem quatro vila de vocês? Eu sou da Muralha, Dona Maria. Eu sou da Muralha, Dona Maria. Quem me treinou foi o capitão Levi. Mas eu tenho uma explicação do porquê que a gente tá aqui. Eu quero uma explicação. Chama a sua gangue. O cara não fala. Que fica dentro desse negócio aqui, ó. É uma porta dimensional que tem aqui dentro. Não é nada... Nada ilegal. Então a gente realmente tá em um lugar diferente. É uma... É uma porta dimensional. Eu achei que eu tava alucinando. Não, não, não. Não é nenhum tipo de... Não é nenhum tipo de... Cara, eu nem mil dono, mano. O que foi isso? Eu quero uma explicação. Eu quero uma explicação. Vocês chegam aqui na nossa vila. Vocês não dão uma palavra. Vocês não se explicam. Vocês não falam de qual vila vocês são. Cadê a mandana de vocês? Pode falar. É... Mas o que foi isso? O que aconteceu? Eu tô ficando puto. Eu vou me morder. Eu vou me morder. Não, não. Não se morde. Eren, não. Não. Vem aqui, baixinho. Vem aqui, baixinho, agora. Que eu tô puto com você. Caralho, tá esquisito andando, mano. Calma aí, galera. Eu tô preso. Galera, galera. Eu não consigo... Galera, eu não consigo passar aqui, galera. É isso aqui! Ai, eu bati a mão. Matei. Eu matei. Você matou quem, cara? Quem que você matou? Eu matei. Você matou quem? Ai, que susto. Desculpa, é que eu fico nervoso. Às vezes eu fico nervoso, aí eu me mordo. Ai, quando eu me mordo, eu fico... Eu, 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 eu virei um titã. Um titã. Titã é um cara grande, alto, forte. Que jutsu é esse? É, por aí. Que jutsu é esse? É verdade. Que jutsu é esse? Galera, como é que eu sei que o nome dele é Kiba? Como é que você sabe meu nome? É que ele parece um Kibe. Cala aí, gente. Eu quero ordem. Eu quero ordem na minha vila. Eu quero ser o capitão conversando com o meu gostosão. Oxi. Antes de você conversar com o senhor... Caralho, Sato. Vocês já moram? Não, esquece isso. Armin, Armin. Você, você chegou aqui e é Mikasa. Eu quero saber cadê a Mikasa. É, Armin, eu, eu, eu acabei de chegar aqui. Não, não sei, não sei, não sei de nada, Armin. Eu acabei de chegar e tava... É, pelo que eu entendi, a gente tá num lugar onde os caras, eles aparecem que são homossexuais. Nada contra, galera. Nada contra. Mas eles... É, nada contra mesmo, porque no Pergunte ao Eren e o Armin foi... Uhum, uhum. Foi, né? Usa poderes... E ele tem um titã que parece um... Galera, galera, calma aí, galera. O cachorro vai morder, gente. O cachorro vai morder, gente. Galera. Galera, é normal o cachorro falar aqui na dimensão de vocês? Gente, em menos de dois minutos eu vi dois cachorros aqui. Então, esse aqui tem um titã. Ele tem um titã que vira cachorro. Você viu isso? Eu vi, capitão. Eu quero ser o capitão conversando com o meu Hokage. Isso daí não tá certo. Posso falar um negócio assim? Eu acabei de ver alguém correndo ali atrás. Eu não faço a mínima ideia de quem é. Pode ser a Sáscura. Sáscura. Nossa, velho. Ela tem um cabelinho, duas orelhinhas, um par de braço. E ela fala. Fala pra caralho? Pelo jeito que você falou. É a Mikasa. Eu não aguento mais a Mikasa falando o Eren. Meu, eu não sei o que eu faço pra ela sair do meu pé. Deixar ela, velho. Você não faz ela se apaixonar por aquele emozinho ali? Aquele rapaz ali? O Sasuke? Mas eu já abaixei um lado. Eu tô falando Sasuke, mano. Eu não posso chamar a atenção dele. O nome dele é Sasuke. Sasuke, vem comigo. É Sasuke que ele falou o seu nome? Eu não aguento aquela menina. Eu não aguento aquela menina. Ela fica o dia inteiro gritando meu nome. Você não quer fazer ela se apaixonar por você, não? Aí pelo menos ela vai ficar Sasuke. Menina. Eu não gosto de menina. De apaixonar. Qual que é o seu tipo? Naruto. Naruto. Eu sou gênero fluido. Galera, a Mikasa sumiu? A Mikasa sumiu? Ela já foi? Ai, Mikasa, cadê a Mikasa? Eu não vi ela, não. Aqui é a Mikasa. Oi? Por que você tava correndo? Não, é que eu vi um passarinho lá. Galera, eu não tô gostando muito desse lugar aqui. Eu acho que a gente tinha que pedir pro Capitão levar e levar a gente pra outro lugar. Porque esse lugar aqui tá um pouco estranho. Eles têm um titã que parece um cachorro. Ah, Mikasa vai sair e vai aparecer. É o segundo mundo. Ele tava indo bem longe. Aí eu gritei pelo nome dele, mas eu acho que ele não me viu. Até parecia que ele olhou pra trás e fugiu pro outro lado, mas eu acho que é porque ele não viu mesmo. Uma pergunta. Mano, como é que esse maluco fala o favor de uma mulher tão bem, mano? Que filha da puta. Toda vez que você chama alguém, parece que você tá chamando o meu nome. Você não falou Eren, né? Você falou Levi, só pra... Só pra... Eu falei... Eu falei teu nome? Eu não sei agora. Você me confundiu. Eu não sei qual nome que eu tô falando, Eren. É muito difícil de marcar muito nome na cabeça. Não, eu te entendo. O que foi, Armin? Você tá passando mal? O Armin tá ruim. Ele tá chorando. Não, Armin, não chora. Armin, não chora, Armin. A gente vai voltar pra casa. Se você comeu, cuidado. Você vomita a sopa. Gente, eu quero voltar pra... A gente vai voltar pra nossa casa. Calma, calma. O que esse cara tá fazendo aqui? Ó, o que ele tá fazendo o sinal de mão? Que? É verdade. É realmente. A falta de qualidade, desenho, é meio mal desenhado. É verdade, é verdade. Só as pupila. Garoto! Todo top. Aqui é um lugar diferente, né? Não é aquela merda daquele local que vocês vivem, não. E eu tô vendo que a gente não vai voltar pra casa tão cedo. Então eu tô querendo me adaptar aqui nesse lugar aqui, tá ligado? Esse lado aqui, ó, vagou ontem. O cara foi... É, foi fazer um selamento lá de um demônio. Mas tem dois quartos? Tem doze. Caralho, a porra é bom. Eu não quero dormir perto daquela menina, não. Ela fica o dia inteiro gritando... Era, hein? Não aguento, mano. Eu posso te ensinar um jutsu pra... O jutsu que você tava me explicando é tipo os poderesinhos de vocês, né? É, aqui a gente trabalha com poderes e tal. E também tem o Juninho da Boca, que ele fornece uns armamentos. Glock, 38. Caralho. Eagle, AK. Eu não sei muito bem o que é isso, mas eu vou me adaptar. Só pedindo. Então vamos vindo aqui que eu vou te apresentar aqui, ó. Aqui, como você pode ver, ó, tem todos os nossos Hokages. Hokage é tipo os presidentes? É, só que sem corrupção. Por que que aquilo aí parece um macaco? É um macaco. A gente teve um tempo um presidente macaco. Caralho. Você ainda aprendeu um assunto, tá ligado? Pra você e a sua galera. Porque vocês não vão sobreviver muito tempo aqui só se transformando em bichinho, não. Aqui o bagulho é louco. Eu quero te dar uma dica aqui também, ó. Que aqui a gente não tem essa de correr normalzinho, não, tá? Aqui a gente gosta de aerodinâmica e pau! Assim pau! É, você corre igual eu, ó. Exatamente. Faz mais uma vez. Pau! Bracinho pra trás. Vai! Bracinho pra trás. Tá pra trás. Olha sempre pra frente, tá bom? Olha aqui pra mim. Eu tô te falando. Sempre pra frente. Sempre pra frente. Vai! Dói um pouco! Tem que gritar Naruto? Naruto! Nossa, que incrível! Ele vira dois! É, você tá vendo? Você vai aprender isso agora, ó. Vai, fala aí, fala aí. Como eu tô com o meu chakra baixo hoje... Chakra que você tinha me explicado é tipo a energia do corpo, né? Essa parada aí. Brabo. Isso, é isso aí. Isso, esse bagulho. É coisa de macumbeira. Isso, coisa de macumbeira. Tá bom. Pistola e pinônica. Arminha. Pistola e pinônica. Ó, arminha. Meu Deus, é o pinoli. Vira um dois. Aham. Aí, o dois aqui. Beleza. Aí, você faz assim, ó. Como? Comando. Quê? Comando vermelho. Não, Brinx. Aí, você foi à direita de lado e esquerda de frente. Meu Deus, você veio lá, mano. Assim? Filho da fuga. Aí, quando você bater os dedos, você tem que gritar, JUSTO CLONE DAS SOMBRAS! Tá bom, então vai. Vai lá. Tô me bater os dedos. É a primeira vez, hein? Não dá risada. Não, não vou dar risada, não. JUSTO CLONE DAS SOMBRAS! Vai. Aconteceu alguma coisa, galera? Eita porra. Nossa! Ele conseguiu de vir me. Caralho, bravo. Esse cara é um brudinho. Se tem mais de um, quer dizer que a gente pode todo mundo se morder? Calma, galera. Calma, galera. Galera. Não, galera. O próximo passo é fazer ovo. Sabe fazer ovo? Caralho. É, vou te falar que essa era uma das minhas maiores dificuldades, era quebrar um ovo e ele ficar... Então... É, aqui você... Não adianta, você vai ter que prender. Bater o ovo, colocar o ovo, fritar o ovo. Ah, que isso? Galera, galera. Tô ouvindo só um pé. Galera! Caralho. Corre, galera. É o Tita Colossal. Aí, galera, segui. Como todo mundo aqui sabe, o pé é o chefe. Caralho, o maluco tá evitando o povo do voicemaker, nem fodendo, mano. E a gente foi mandado pra missão de vir buscar a raposa de nove caudas. Porém, galera, encontramos um biju muito maior, tá ligado? E aí, chamei o amigo meu, escolhido adentro, e o rapaz, ele falou que tem umas armas aí que pode derrotar aquele bicho lá. Juninho, vem cá, Juninho. O cara tá gigante ali, Juninho. Você falou que tinha umas armas pra nós. Vocês querem ver, a gente tem aqui AK-47, tem pistola, tem... Rapaz, a gente precisa de algo pra derrubar aquilo. Melhor ninja da casa que eu, mano. Então, começa a rezar pro teu Deus, irmão, porque fodeu. Eu quero um espalho primeiro, hein. Vocês nem me pagaram ainda, já estão pedindo as armas. O nosso pagamento foi, você me pediu o uniforme da firma e o esmalte. Já demos. Caralho, o tamanho disso. Galera, aquela bijuta é estranha. É, Pedro, claro que você é o líder, pô. Ninguém vai tirar isso aí de você, não, irmão. Calma aí que eu esqueci de um negócio. Galera, eu já volto aqui chupada de mim. Fazer as referenciais, as paradas do Weissmaker, irmão. Galera, vocês podiam parar de conversar e me ajudar. Vocês têm o uniforme e vocês têm aquela bandana igual aquele menino loiro lá e aquele menino emo, que eu acho que eles namoravam. Então, eu acho que vocês têm poder também. Vocês podem me ajudar? Você tá falando, o Naruto. Esse mesmo, vocês podem me ajudar? Eu odeio o Naruto. Ninguém liga. Eu só preciso de ajuda pra derrotar aquilo. Galera, a gente precisa do Levi de volta, porque eu acho que a gente tem que sair desse mundo aqui. Esse mundo já fez as nossas cabeças demais. Eu tô maluco, posso te ajudar? Eu tô maluco, eu tô... Você não quer ficar mais aqui? Você não quer mais ficar aqui? Capitão, você precisa tirar a gente daqui, Capitão. Ai, eles vão pra... Acho que o Dragon Ball foi pro Merckipama. Tudo com pouca qualidade. Fica todo mundo aqui na minha frente. Fica todo mundo aqui na minha frente, que eu vou mandar a gente numa só, peraí. Vai, vai. Os dois vão mais pertinho, chegam mais pertinho. Vai. A fumaça. Ai, meu Deus. A Anne foi nadar. Saca só aqui. A Anne passou voando por mim. Olha esse dragão. Ah tá, agora é do Dragon Ball. Onde é que a gente tá? Tô ouvindo vozes, Capitão. Vai se calma, vai se calma. é pulada é é capaz de ter alguém voando numa nuvem capitão 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 você ta voando numa nuvem caralho brabo caralho mano é um rolei muito aleatório mano tu é doido pronto falta todo Dragon Ball pra gente terminar esse da viajar aí até agora pelo menos meu deus do céu mano muito bom esse canal velho recomendo demais eu não ta na descrição se inscreve no canal do Lanzinho que vai bater 1 milhão esse ano vai vendo mano se inscreve no canal aí se você gosta de react deixa o like aí me recomenda o vídeo nos comentários meu deus eu to morrendo derretendo mano olha meu zoi carai mano muito bom se inscreve no canal aí deixa o like foi